A boletinha Aí eu acho que ficou melhor, ficou mais próximo, igual eles iam com ônibus, até o Semeirosa Mística e agora ficou mais perto, eles podem vir no lado certo, aí quando saem já para casa, precisam ficar esperando com ônibus Muito bonito, gostei muito da escritura da escola, estou feliz ter vindo com as crianças para cá esse ano Beijo 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 Amém Bem colorido, interativo com os meninos, eu acho que ele vai gostar Tchau Tchau Tem mais tarde, viu Tava perfeita a escola Eu fiquei muito emocionada de ver que na verdade quem está aqui é me suprindo Eu fiquei muito feliz mesmo Esse rapaz vai se contar bem bem Tchau